O Na Ordem do Dia debate os resultados atingidos no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, cujos resultados de 2011 foram divulgados recentemente, levantando inúmeras questões. Por esta razão, convidamos o diretor executivo da Fundação Leman, Denis Misne, para prestar alguns esclarecimentos. A Fundação Leman é uma organização que atua na busca da melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Olá, Denis, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Denis, para começar, São Paulo teve a terceira melhor nota do Brasil no Ensino Fundamental Ciclo 2. Mas, apesar disso, 30% das suas escolas continuam estacionadas, não avançaram em suas notas e nem bateram as suas metas. Qual a análise que o senhor faz em relação a esse tema? Olha, é claro que o ranking, saber como é que a gente está comparado com outros estados, sempre ajuda. A gente pode pensar, puxa, estamos em terceiro, tem muitos estados que estão piores. Mas o fundamental é o seguinte, as crianças em São Paulo no Fundamental 2 estão aprendendo aquilo que deveriam, e infelizmente o número de crianças que efetivamente estão aprendendo o que deveriam ainda é muito baixo. Então, ainda que seja um bom resultado, de alguma maneira, estar em terceiro, não é um bom resultado se a gente pensar nessas escolas que estão estagnadas. Se a gente sair da média, que é o IDEB, e for olhar para o caso concreto de cada uma das crianças. Então, a gente tem ainda um longo trabalho a realizar e a gente precisa realizar ele rápido. Inclusive, o ensino médio, ele tem sido considerado o mais problemático pelos especialistas. Apesar de a média geral ter sido atingida, ficando em 3,7 pontos, o indicador caiu em relação a 2009 em nove estados. A que se deve essa crise? Acho que a primeira coisa é o seguinte, o ensino, ele é cumulativo. Então, se a gente não aprende direito no Fundamental 1, se a criança não é bem alfabetizada, se ela não aprendeu as disciplinas básicas, quando ela chega no Fundamental 2, ela vai aprender menos, e quando ela chega no Ensino Médio, menos ainda. Então, muita gente discute só o Ensino Médio, mas a gente tem que olhar para o sistema como um todo. As crianças que chegaram lá, não chegaram com tudo certinho, bem resolvido. A imensa maioria delas, no fim do Ensino Fundamental 2, mais ou menos 80% das crianças não sabem o que deveriam em português. E quase 90% não sabem o que deveriam em matemática. Então, é uma situação muito grave já de chegada. E, além disso, o Ensino Médio hoje, no Brasil, está completamente dissociado do que é o Ensino Médio, que funciona em outros lugares. Ele é distante da realidade do aluno. 44% dos alunos no estado de São Paulo estudam à noite, o que não tem cabimento. Isso deveria ser um ensino mais longo, mais ligado à realidade, com menos matérias, mais possibilidade de escolhas pelos alunos e mais relação com aquilo que vai ser o dia a dia dele no futuro. Seja uma profissão técnica, um curso técnico, seja fazer o vestibular ou o Enem e ir para uma faculdade para o Ensino Superior. Então, a gente ainda tem que fazer essas transformações no Ensino Médio em si, mas não esquecer que, desde o Fundamental 1, a gente precisa garantir que os alunos aprendam aquilo que é esperado bem direitinho para poder conseguir absorver os novos conteúdos mais complexos. E, diante desse resultado do IDEB, o MEC pretende até reestruturar a sua grade curricular em cima do Enem. Eles vão se basear pelo Enem. E o Conselho Nacional de Educação alega que o fato de existirem 14 matérias obrigatórias prejudica a aprendizagem, além de até inchar o currículo do aluno. O senhor concorda com isso? Eu concordo com o fato de que a gente tem um currículo inchado. Eu acho que a gente pode ter um currículo mais agregado. O Enem pode ser uma referência, mas a gente precisa tomar cuidado também. Porque o Enem não foi criado para... Hoje ele está sendo desenhado para ser um grande vestibular no Brasil. Então, é legal que a gente tenha isso como referência, mas é importante também que a gente possa oferecer competências técnicas aos alunos, não como uma coisa a mais, mas como uma coisa dentro do currículo, com escolhas e não incluindo mais matérias. A outra vantagem de você ter um número menor de matérias, de disciplinas, é poder ter melhores professores mais focados. Hoje isso é um drama. Não tem professor disponível de Química, de Física, de Sociologia. É difícil você conseguir isso. Então, quanto menos matérias a gente tiver, quanto mais integrados forem esses núcleos, é mais fácil a gente ter um bom corpo docente e aí conseguir também criar um ensino que é mais atraente para os alunos. E quando o IDEB foi criado em 2007, as metas até 2021, elas foram traçadas para as escolas, cidades, estados e até mesmo para o Brasil em si. Mas elas também variam. Então, por exemplo, a meta para o Brasil, apesar de ser 6, nas escolas públicas, por exemplo, é de 5,7 para 2021. A meta 6, ela já é a meta dos países desde 2007, os países desenvolvidos. E a gente sempre vai ficar atrasado em relação a essa meta? É, esse é um bom ponto. Quer dizer, a meta foi... É importante ter um sistema de metas, é importante ter um horizonte para o sistema educacional para que a gente saiba onde a gente tem que chegar e poder ter discussões como essa. Se a gente não tem um parâmetro, a gente não consegue ver. Primeira coisa é isso que você colocou bem. Quer dizer, a gente pegou como base o que era a média dos países da OCDE há alguns anos atrás. E a gente jogou isso lá para 2021. Quando a gente chegar nisso, eles provavelmente vão estar em um patamar melhor. Então, talvez a gente poderia ter uma meta um pouco mais ousada. Mas, além da meta ousada, o que é preocupante é que mesmo essa meta, da maneira que foi construída, ela não está sendo batida da maneira que deveria. A gente tem uma... É difícil imaginar que a gente vai chegar em 2021 se a gente não promover algumas mudanças relevantes do jeito que a gente está. Porque nós vamos chegar em 2021 com um ensino ainda muito aquém do que a gente gostaria, a menos que a gente faça a reforma do ensino médio a menos que a gente foque na aprendizagem, que a gente apoie os professores para conseguir construir boas aulas e desenvolvê-las com os alunos, que a gente inclua novas tecnologias em sala de aula que permitam um aprendizado mais individualizado e que a gente tenha realmente uma comunidade em torno da aprendizagem, com mais tempo de aula para as crianças, com professores focados nas escolas e pais sabendo claramente como participar da educação dos seus filhos. Se a gente não seguir esse caminho, a gente vai continuar vendo esses números muito leves ainda, como a gente vê no ensino médio praticamente estagnado, no fundamental 1 com um crescimento muito lento e um crescimento só um pouco mais relevante no início da formação das crianças, o que ainda é muito pouco. Esses 3,7 pontos ainda são poucos demais, né? Ainda estamos... E isso não vai voltar, né? Essas crianças que estão se formando agora, os adolescentes do ensino médio, eles não vão estar na escola em 2021. Então, essa geração, vamos dizer, já teve um ensino de uma qualidade muito inferior do que seria desejado. Quantas gerações mais a gente vai submeter a essa mesma lógica, né? Negar a eles um direito à educação de qualidade que todo mundo tem. Então, a gente precisa conseguir fazer essa transição o mais rápido possível, acelerar o ritmo, deixar claro o que se pretende que o aluno aprenda em cada uma das fases do ensino, não só no ensino médio, e construir esse processo. Bons professores focados em conseguir dar boas aulas, uma formação mais ligada à prática, à realidade do que é, o que o professor encontra no dia a dia. Enfim, e contar aí com as novidades das novas tecnologias que podem ajudar a gente. Não é uma panaceia, não vai resolver tudo, mas talvez ajudem a gente a avançar um pouco mais rápido do que a gente tem conseguido. Tentar reverter um pouco esse quadro, né? Exatamente. Denis, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho